Hello, hello rapaziadinha, desde aí você que acompanha esse canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo artístico Meu Deus, que coisa incrível No vídeo de hoje a gente vai jogar Gartic Exatamente, Gartic, voltamos a 2014 Uh, entretenimento foda Então estamos aqui com o nosso querido exabiguinho Fake, mais conhecido como fake, dói Invenção que ninguém liga Mas a gente grava aqui por caridade E a Loli Que é só a Loli mesmo Então é isso, galera E vamos lá jogar Gartic com o tema de Fortnite Vai ser bem legalzinho, não sai do vídeo Confia em mim, cara Eu já fiz algum vídeo ruim aqui Não responda Não, é legal que a gente já entra aqui pra gravar Aqui na Humildade Tá todo mundo mutado nessa merda Que divertido Ah não, calma Vou até fazer aqui como se eu tivesse acabado de entrar na calma A gente tem uma relação muito legal Não, galera Vou entrar na calma agora, hein Nossa, acabei de entrar na calma Se apresentem aí Falem mais de vocês Todo mundo quer saber assim Meu Deus, que divertida a vida deles É isso É, ninguém vai se apresentar não, velho Foda-se Vamos jogar Gartic Bagulho é jogar Banco Imobiliário Online Foda-se Eu quero me apresentar Então se apresenta aí, velho Meu Instagram vai estar aí na tela Porra, de Instagram é o caralho Segue o pai, é nóis O menino que vai ser Cleitinho do Pneu Gordo Porra, nem dá, velho Então vai ser só Cleitinho mesmo Cleitinho do Pneu Gordo é muito grande Ah, eu tenho que fazer um storyzinho, né Pra falar pra gurizada entrar Senão vai ter só eu e a Corna aí jogando Corna também Também, velho Nossa, eu vou fazer aqui um entretenimento, hein, gente Inclusive me segue no Instagram Eu sou mendigo A gente tá numa cala aqui com quatro pessoas Dessas quatro pessoas, duas não sabem o que é Fortnite Eu e o Invenção A gente não sabe, velho Nem um pouco Ô, vocês é mó sem graça, velho Vocês botam o nome de vocês Eu botei Cleitinho Foda-se Nossa Isso aí eu sei o que que é, velho Ataque de miocárdio Nossa, eu não tenho que... Como assim não é ataque de miocárdio? Eu só era Fortnite Meu Deus Meu Deus, eu acerto o bagulho sem desenhar o bagulho Eu sou o macacão da bola gorda Ô, você avisou que o tema era Fortnite? É mesmo, né Era bom falar disso O tema é Fortnite, galerinha do mal Cara, eu acho que não é muito difícil de você entender Caralho Só tem um Fortnite Tô gostando do nome dos caras O tal do Limamei, Brilho e Gostoso Ah, sou eu A veio do Cleitinho Caralho, eu tenho até opções, velho Eu só não vou escolher essa daqui Porque não existe Puta que pariu Pessoas incapacidadas são assim mesmo Como é que é isso aqui? É isso, velho Tô me sentindo humilhado Isso aí é o Lula Molusco Nossa, velho Desenhaista profissional Meu Deus, eu sou muito bom nesse jogo, velho É isso, cara Cara, tá perfeito Eu, particularmente, não sei o que é do jogo E o que é do Gartic Caralho, que desenho lindo Vai se fuder Caralho, cara Como é que eu acertei essa merda? Parece um chapéu de cowboy Invenção desenhando Parece uma criança com microcefalia no cu Vimbradão, porra Mas desventurizada Azadelta É a vez de fake Por que algo me diz que ele não vai saber desenhar? Desgraça Vai se fuder Não, não, se liga Tô me ligando, velho A gente tá em ligação, inclusive Cara, isso aí tá muito óbvio, velho É uma... Ah, muito bom Não, também Muito bom, muito bom, velho Não sei porque tem um sol na bundinha do helicóptero, né? Mas tá tranquilo Não sou obrigada a desenhar um bagulho bem feito Helicóptero Será que tá escrito certo essa porra? Acho que tá, velho A mina que escreveu é a Badia, ela é meio analfabeta Meu pó no cloreto Caralho, velho, tu tá no pique Meu pó de classe pique Isso é uma... Que porra é essa, velho? É só um calango Ah, o cara deu dica, velho Ele é noob no jogo, tadinho É... Esse jogo aqui é só pra público mais de 18 anos Criança não consegue jogar não Criança não aguenta pressão Sinta a pressão, neném É uma... Ah... Ah, tá Foi mal, né? Mas como eu sou muito bom, fica difícil Como eu acerto toda vez de primeiro, fica até complicado de jogar E eu nem sei como é que eu não tô em primeiro ainda nessa merda É a única arma que eu sei o nome Mano, eu gostei desse cara aqui, ó A pó e brilho 7 na loja voltou pra expulsar invenção Como é que eu concordo com ele aqui? O que que é isso, cara? Não! A expulsão não! Caralho, você foi expulso? Não, ainda bem Ei, minha câmera desligou Eu paguei mó caro nessa porra e ela desliga de 15 em 15 minutos Eu odeio essa merda É que você é tão fake que precisa de uma energia extra pra poder rodar ela Obrigado pelo elogio, velho Você que aumenta minha autoestima todo dia É que ladazinho agora é o que o Brilho gosta É, eu gosto de sentar nisso daí, velho Consessivamente, várias vezes ao dia Tem um todinho bebendo bagulho, foda-se É, o Brilho tá empatado e olha que eu nem jogo Fortnite Meu Deus, velho, meu Deus Eu não sei Como é que escreve, Chuto? Eu só sei que eu sei Mano, isso aí parece um pacotinho de brócolis do supermercado O que que é isso, cara? A cada risco que ele dá aí, parece que o desenho piora, é incrível Que mapa? Não, não Me escudiu Me escudiu Eu sei lá, cara, como é que eu acertei Esse aí é um carro Pô, esse jogo aqui tá muito fácil, tá? Se vocês quiserem acertar primeiro do que eu, eu agradeço Ih, caralho Não, acertou primeiro, desgraçado Eu ainda tô em primeiro? Ah, você ainda tá aqui atrás na minha bundinha Eu sempre gosto de ficar atrás da minha Isso aí é claramente uma cenoura, velho Sol Ah, tá Isso aqui ainda é uma sala de Fortnite, né, velho? Que que é isso? É duas antenas de supermercado Ah, não, não era isso Nossa, isso aí é de Fortnite, né? Que caixão, meu parceiro É, velho, é a nova skin que lançou aí, velho Que que é isso, velho? Arbusto? Fala mais, seu tcholo Foi o corretor de voz, velho Foi mal, hein? Foi mal Isso aí é o quê? Cara, isso parece muito um cigarro, velho Ah, foda-se Foda-se Caguei, caguei, caguei Não, vocês não colocaram cigarro nessa porra Não Quem que seria o idiota que ia botar cigarro? Nossa, velho Eu vou fazer um desenho conceitual aqui Aqui tem a plaquinha Ui, ui, plaquinha Vamos fazer um chãozinho, né? Porque nada voa, né? Nada é Jesus E aqui a gente faz um desenho bonitinho Aqui, ó Ui, ui Que desenho bonitinho Hum, que coisa linda Nada é Jesus Você tem um ponto Aqui tem uma cabininha Eu sou muito foda Ele tem um chapéuzinho de pedreiro Ah, eu ganhei Hum, que pena que eu ganhei Vamos jogar mais uma partida aqui Pro vídeo não ficar com 3 minutos de duração E é isso, vamos lá Como é que desenha essa porra? Eu não faço a minha ideia, tipo Ah, quer que eu te ajudo? O que que é? Que merda é essa, velho Ah, tá Paraquedas Parece ser desenhando uma cebola enorme Nas costas do cidadão Parece um cogumelo, velho Parece o meu ovo direito Quando eu tive cachumba pela primeira vez É, o que que é isso? Ah, tá Já sei Que? Mano, eu tenho quase certeza Que ele é muito burro Escrever errado Não, ele não é muito burro Que porra é essa? Shield anão? Esse maluco é bem burro Com todo respeito Ele por uma vez Setup gamer Setup gamer 2020 Uau, uau Que porra é essa? Moleque, você é tonto? Você é tonto, velho Você tá noeadão de todinho? Eu não sei o que é Eu tô zoando, não Como assim, cara? Você tem microcefalia no cu? Ah, na hora que eu escrevi no computador Nossa Nossa Tá bom que você joga no microondas, mas Ô porra Minha câmera desligou de novo Você Ai, eu tenho que escolher Eu tenho que escolher alguma coisa Vai essa daqui Nossa, eu aposto que ele escolheu Vai Esse aqui eu chamo de Vegeta Super Sayajin É um desenho, tipo, muito difícil Que tá lá no Fortnite Tá ligado? Esse aqui é o Vegeta Super Sayajin Só que ele tem uma mãozinha E na mãozinha Ele tá comendo um negocinho E é esse negocinho aqui que importa, galera O que ele tá comendo Vegeta Não, ele precisava realmente desenhar tudo isso Deixar pro final Pra pessoa acertar É porque o Vegeta Ele é saudável, velho Massa Apói o Brilho de novo Esse cara, velho Não, mas é outro cara, velho É que várias pessoas gostam de apoiar o Brilho de 7 Rapazes inteligentes Ele mama muito o pau dele, galera Você quer mamar muito, meu pau, velho Eu agradeço Ai, não me fala assim não Que eu fico tímido Ai, para, Fink Para, você tá de aparelho, filho da puta Ai, desculpa, amor disso Começa com a Com certeza é a ideia Nossa, como é que eu não pensei nisso antes Não é, velho Não sei como Olha esse moleque desenhando, velho Tu já pensou em ser artista, mano? Se acabar o tempo Se ninguém acertar Eu vou te dar banho Se foi isso, o cara é um gênio Ai, ele não é um gênio Eu achei que era adversário Deve ser um skin Ah, tá Nossa, eu vou ser o único que vai acertar Eu sou muito pica O que é isso? Eu sou muito pica Não vou te falar, não Foda-se Nossa, eu sou muito pica Só eu que acertei, velho Agência? Tava muito na cara Como assim, agência? Tem agência no Fortnite? Tem, velho Você vai lá para fazer um extrato Pegar uma graninha Ai, eu volto Ah, entendi No teu cu entrou No teu cu saiu Isso aí é um Tijolo Óbvio Cara, é incrível O que eu falo Os bagulho muito zoando, tá ligado? Só pelo dane-se Vocês estão se aproveitando de mim Sim O cara devia desenhar um pedreiro ali, velho Ia ser muito mais conceitual Peraí, gente Posso fazer uma pergunta muito importante? Não Não, vou fazer, tá? Sabe o pão francês? Ah Ah Tipo, vocês pegam o pão francês E cortam até o fim Ou deixa tipo um livrinho? Eu prefiro comer bisnaga Não, gente Estou falando sério Eu deixo um pouquinho Ah Eu também deixo tipo um livrinho? É Perguntas interessantes sobre pão Tô muito foda Isso é foda demais, né, velho? Puta que pariu Eu esqueço que o meu teclado é uma merda Escreve 45 vezes diferentes Não, ele escreveu Vamos tirar ele É Denunciei, galera Sim Meu Deus Por que o Cleitinho denunciou ele? E brilhe-me-mama, né? Brilhe-me-mama Caralho Hum Já achei Tá muito na cara, velho Óbvio Ih, tá no... Ah, tá Eu sei o que que é Eu sei o que é Não, não é Eu não sei o que que é Verde Verde Verdura Verdão E olha que eu não jogo, hein Olha que eu não jogo, hein Fazer o que, né? Se você nasceu pra ser campeã Parabéns Porra, é essa? Não sei Esse jogo Gartic é muito complexo Eu tenho certeza que vai ser um negócio muito fácil Porque o Rolinha acertou Se o Rolinha acertou Ah Deu tempo? Deu tempo Ai, valeu, baby Nossa, eu te amo do fundo do meu coração Quer casar com ele? Desgraça, vira, vira Eu quero, vamos casar Ai, vamos casar Caralho, cara A Invenção tá fazendo um pênis Nossa Que desgraça é essa? Isso aí é Eu queria fazer um pênis na banhe A Invenção tá calado, né? Você tá mutado, gay? Ah, que legal Mano, a Invenção tá gravando um vídeo mutado Ficou bonito mesmo Nossa Que desgraça é essa? O básico ele não faz Que é colorir o bagulho de amarelo Oi, defodão Tudo bom? Bruno, tô tosso Tudo bem também? Ah, eu tô bem, velho E você? Ui, melhor agora, né, Deli? E aí, fake, você tá muito bom aí embaixo? Ah, então Vocês não podem falar nada Que Cleitinho, bom de guerra Tá em primeiro aqui, como sempre, tá? Foda-se Nossa É um baiano dormindo Cara, isso aí parece um vaso sanitário Tapa na bunda Ui, ui Dificuldade Como é que você acerta esses bagulhos, cara? Ó, eu só acertei Porque eu tenho as respostas no meu celular Teste da interesseira Ah Ela tem a resposta no celular Não vale Tá roubandinho, tá roubandinho Ah, não sei porra Cara, eu não faço a mínima ideia HF, galera HF? Tira o cifreiro Ai, não, nem foda-se Nossa O cara tem o dom do desenho Eu sou muito ruim desenhando essa porra Você é muito ruim desenhando tudo, cara Fica tranquilo Ah, tá Acertei já, velho Muito fácil Não Rafinha Gameplays, velho O cara é um braço É um deus Ai Acertei Como é que vocês acertam isso, velho? Que jogo é impossível Cara, deve ser um bagulho muito fácil, né? Rifle de assalto Estou me sentindo humilhado nesse joguinho É a vez do rolinho Nossa, parece muito O cara está desenhando uma rolinha, velho Ah, deu-se esse cara O cara desenhou um pau, velho Deu-se Eu não sei Eu não sei Comvindo com o nome dele, rolinha Caralho, cara Cabeçinha lisa Ah, não É rolinha, cabecinha lisa Por algum motivo eu pensei, velho Os caras são muito criativos nos nomes, né, velho Ah, não, não, velho Nossa Ah, isso é um pênis, velho Não consigo vencer além de um pênis Ah, tá É fácil Vi outra coisa além de um pênis Porra, velho Eu esqueço do meu teclado de merda Que porra é essa? Que parou o nome? Eu acho que sim É a pepa, né, não? Ah, velho Tá muito óbvio, mano Gamergirl 2020 hétero É o gay da calma? Que porra é essa, velho Ah, tá Igual, igual, igual Meu Deus, idêntico, cara Que lindo Bota a minha cara aqui do lado Vê se tem alguma diferença O brilho é mais feio Você vai desenhar um brilho muito bonitinho aí Como é que eu vou fazer essa porra aqui? Eu não vou roubar, tá? Eu não vou roubar aqui Isso aqui é da época que a terra era plana, velho Olha isso aqui, ó Mano, isso aqui é um desenho conceitual, tá ligado? É legal Que só as pessoas que criam o jogo que sabem, né? Por que será? Na verdade, ele tem duas pernas O resto é pênis a mais mesmo Mas esse dinossauro é indiferente, né, velho? Esse dinossauro de novo Se despeçam aí É bomzinho da hora Então, mano, é O vídeo vai finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí Tu que assistiu até agora Apoia aí, ó Abrindo o set na loja Como a gente falou nesse vídeo De 45 vezes E não cheirem o areia Well, I was shopping for a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my E aí